Fala aí galera, firme! Ô Jário, qual que é a localidade aqui? Aqui é Corgo dos Dias. Corgo dos Dias, pertence? A Caratinga. Caratinga, Minas Gerais. É. Ô pessoal, o Jário me chamou pra eu estar vindo aqui, ele tá com a propriedade que querem vender, né Jário? É, seis alqueiros. Seis alqueiros de terra? Dá quase seis, não dá seis completo não, mas bera os seis. E tem quantos mil pés de café nesse terreno? 52 mil. Na verdade aqui é duas propriedades, né? Aham. É uma de um alqueiro e meio e lá embaixo quatro. Ô Jário, tá tudo plantado café ou tem área pra pessoa plantar mais café? Não, tem uma área boa pra plantar ainda. É. Uma parte boa lá embaixo pra plantar. A pessoa comprar tudo aí dá pra plantar, mas uns 30 mil pés de café ou mais? Uns 30, 35. Ô Jário, e aqui tem casa? Tem duas casas. Tem uma casa aqui, uma casinha pequena aqui nesse terreno aqui de um e meio e tem uma casa mais ou menos lá embaixo. Ah tá, mais ou menos. Não, mas dá pra morar. Tem uma mansão lá embaixo. Ô Jário, tem muita água também, tem seu terreno, né? Muita água. Muita água. Se a pessoa quiser plantar um café irrigado também, ela até consegue então. Pô, planta tudo irrigado se quiser, ué. Só o cara tem a verba, né? Que isso, ué. Ô Jário, você também vende, você tava me comentando comigo, você vende também separado, né? Dividido caso a pessoa quiser comprar, que seja um alqueiro ou dois alqueiros, você consegue dividir pra pessoa tá comprando, né? Pô, isso aí depende. Se o cara quiser comprar um alqueiro ou vende um alqueiro, se quiser comprar tudo, vende tudo. Do jeito que o cara quiser. É, tudo é conversado, né? Dá pra dividir, vem tudo na água, né? É muita água. Tem dois ribeirão que passa. Qualquer lugar que você pegar, você tem acesso à água. Põe um pouco, já parei, agora tá na hora de panhar de novo. Tá meio verde e parou, mas agora vai começar de novo. Se Deus quiser, semana agora já entra de novo uma turma aí panhando de novo. Tá panhando de mão, Demarque? Panhando de mão, né? Porque a outra é lavourinha nova, né? Ah, tá. Vai panhar de mão essa semana. Ô Jário, então você tem lavoura nova e tem lavoura já mais velha? Tem, tem uns 20 mil pé velho e uns 32 novos, de 3, 4 anos. Mas já tá tudo produzindo, até essa nova, tudo produzindo. Ô Jário, é muita água, como você falou. Caso a pessoa também quiser, tá mexendo com gado, né? Tem alguma área que dá pra pessoa criar um gado, né? Dá pra mexer com, é, dá. Você também tem gado lá embaixo, né? Tem uns 4 bezerrinhos lá. Mas caso a pessoa quiser criar um gadinho também, então dá pra ela... Ih, é luxo, top. Dá pra criar. E você tá em quantos metros de altitude aqui? Ah, é 800 e pouco, né? 800 e pouco. Eu não sei de certinho não, mas é 800 e pouco de média altitude. É bem propício pra café, né Jário? Ih, que é luxo mais, você tá doido? Eu fui nascido e criado aqui, né? Ô Jário, uma coisa também que a pessoa sempre pergunta, é acesso pra, igual escola, a pessoa comprar, tiver menino, tem ônibus que passa, como é que funciona? Rapaz, ônibus passa longe, hein? É. Passa longe, vira aqui, ônibus vem aqui toda semana, todo dia, né? Vira aqui, bem aqui na porta de casa. 100 metros, não dá nem 100 metros, não, né? Não, dá 20, né? Não dá 20 metros, não, daqui ali, não? Vira aqui na entradinha aqui, ônibus. Internet também? Tem internet. Tem internet? É. Tanto faz, nas duas casas, fácil. Nas duas casas, tem câmera, já tá tudo instalado, o esquema de bus, as câmeras. Tem pé de fruta também, eu tô vendo aí atrás, você tem um pé de limão. Tem demais, aqui o que mais tem. É. Limão, manga, tem demais. Banana, tudo em contato. Banana, o que mais tem, tá perdendo aí. É. Ô Jaro, você também já tem uma estrutura, né? De secador. Tem dois secador, de caixa. Entendeu? A pessoa que comprar também já leva então o secador. Aí eu já fiz um projeto ali do secador que eu tô fazendo ali, pra fazer um galpão, né? Eu não fiz porque não deu prazo ainda, mas futuramente já tá no projeto de fazer o secador dentro do galpão. É. O galpão vai pegar dentro do... o secador vai ficar dentro do galpão. O café que você colhe hoje, você seca tudo no secador ou seca no terreiro também? No terreiro, no terreiro e no secador. Ah, tá. Você dá uma murchada neles no... É. Depende, né? Se é muito apertado, já vai direto pro secador. Se tiver meio... Meio sossegado, fica no terreiro, né? Agora esses dias tá bom do sol, vai secando o sol. Ô Jaro, fala pro pessoal aí, qual é a distância daqui? Em Piedade, em Caratinga, né? Tem muitas pessoas que buscam referência. Quantos quilômetros tá de Piedade, Caratinga? Só pra pessoa ter uma noção, porque tem muitas pessoas que acham que é lá no fim do mundo, né? E aqui, tipo assim... É pertinho demais. Aqui tá pertinho da BR, perto de Piedade, né? Aqui é 3 quilômetros do assalto. Daqui em Piedade dá 11. 11 quilômetros. 11 quilômetros de Piedade. É, pertinho demais. 3 quilômetros do assalto. BR-474, hein, pessoal? 3 quilômetros. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos que eu vim trazer pra vocês aqui. Ô Jaro, esse lugar aqui, mesmo quando tá chovendo, é fácil acesso pra pessoa chegar até no assalteiro e não garra não, né? Não garra de jeito nenhum, a estrada é boa. A estrada é boa e é 3 quilômetros só, né? 3 quilômetros de chão. De chão, pertinho. Esse aí é o que? Um café já plantado novo ou é cortado? Não, esse aqui a gente plantou novo. Ah, tá. Esse aqui foi a... A gente plantou na hora que quando a gente veio pra cá. Uhum. Na época até que eu pensei em arrancar ele, que tava muito... pegou muito sol e acabou vingando, né? E a terra aqui é muito boa também, né, Jaro? É pra café. Você tá doido? A terra aqui é top demais. Luxo. Top. E quem quer comprar um alqueio de terra, comprar tudo, né? Tá na hora, né? É verdade. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque eu quero vender, não é porque o terreno é ruim. É porque a mulher quer ir embora e ninguém segura, não. Aí vocês vão ir pro negócio, falou, né? São Paulo, né? São Paulo ou Goiânia de novo. Ô, Jaro, conta um pouquinho da sua história pro pessoal, que você também teve um mercado em Goiânia, né? Aí você vendeu lá e comprou aqui, não foi no caso? Foi. Foi na época, foi. Mas esse aqui eu já tinha, né? Esses dois alqueios, um alqueio e meio aqui eu já tinha já. O que eu te comprei era da minha mãe, né? Certo. Aí eu comprei esse aqui, já uns tempinhos já bom. Depois eu tenho três anos que a gente tá aqui, ué. É. Três anos. Pouco tempo. Pouco tempo. Aí no caso você comprou a outra parte lá. Comprei mais quatro alquesas. Que tava pareado nos terrenos. É. Entendi. Aí a gente veio pra cá, mas agora a mulher vai ser vovó. Ninguém segura, não. Tá doidinho, querendo ir pra São Paulo. É. E você vai pra São Paulo. Aí você pretende, talvez, no futuro, mais pra frente, tá mexendo com o que você já mexia ou fazer outra coisa lá em São Paulo? Ô, Jefferson, eu não sei não. O que gosta da gente vender aqui, a gente tem muita criação, né? Certo. Tem cachorro, tem gato. E a mulher gosta demais. Como é que vai morar na cidade com gato? Tem que comprar uma chacrazinha e morar numa chacra, perto da cidade, né? Aham. Futuramente vai ser desse modelo. É verdade. E você também já tá acostumado já com o Vucu Vucu na rua já também, né? Ou já... Você viveu muito tempo já também na correria, na... Ô, Jefferson, eu vou falar pra você a verdade. Eu não... Eu não troco isso aqui pro capital nenhum. É. Eu tô indo embora porque a mulher quer isso. Não, eu não ia, não. Você tá doido? A vida na roça é outra vida. Ô, Jário, que essa terra aqui, cara, não é terra de se vender, não. Você tá querendo vender, igual você falou. Você pode, talvez, no futuro até arrepender. O pessoal vai tá passando algumas imagens, vai tá filmando de drone, pra vocês verem o terreno que é aqui, a quantidade de água. Eu não sei, não acho que no futuro você vai arrepender por ter vendido o terreno. Mas, igual você falou, você tá querendo vender. E pra pessoa que tá assistindo o vídeo e tiver interessado, né? É. Depois a gente vai tá deixando aí, pessoal, o contato dele na descrição do vídeo, nos comentários fixados, pra você estar entrando em contato com ele e tá adquirindo a terra aí, pra fazer um orçamento, conversar com ele direitinho. Que tudo é conversado, né, Jário? É, igual você falou. Você faz sua pedida, a pessoa faz o dela lá, você vai conversando e vê o que que entra em acordo, né? É, ué, porque pedir com os outros, tá pra negociar, né? O cara quiser fazer a proposta e nós estamos aí pra escutar. Verdade. E essa água aí, Jário? Rapaz, essa água aqui é do posto artesiano que tem ali. Posto artesiano? É. Cristalino, hein? Você tá doido aí, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui a riqueza. Bebe diretamente da fonte aí, pra galera ver. Olha aí, ó. Terreno rico de água. Ô, Jário, qualquer um dos terrenos tem muita água, né? Tanto aqui, pra lá embaixo. Rapaz, é rico em água. Ah, mas até água pra pessoa consumir também aí. Olha, lá embaixo tem uma mina que sai, uma água que sai direto do chão, né? Da mina direto, não tem... Tudo por gravidade. Ô, Jário, e também você tem água lá, se caso até a pessoa quiser plantar alguma horta, você tem uma área também que a pessoa plantar um tomate, né? Vai estar deixando algumas imagens passando. Se a pessoa quiser plantar um tomate, plantar alguma horta também, tem água lá que dá pra pessoa irrigar e plantar tomate. Lá tem dois alqueiros que dá pra irrigar tudo, por gravidade. Por gravidade, Jário? É. É mesmo? É. Sem gastar um tostão. Sem gastar um tostão, deixei assim, ó, saindo, ó. Aí, pessoal, pensou? Plantar um café irrigado sem gastar um real. Aí, sim. Top, né? Nossa, Deus. Muita água aí, gente. É riqueza, né? Riqueza. Deu? Ô, pessoal, o Jário tá jogando uma água ali. Foi olhar aqui, olha o que ele tá arrumando. Tá fazendo um teste aqui, Jário? Fazendo um teste aí. E é aprovado, hein? É. É. Depois você olha na internet, você vê. Batata doce. Você olha na internet, eu já vi. Batata doce no saco. Cheio de terra com esterco. Terra de restinho de fundo de café e areia. Ah, tá. Olha aí, tá bonito, hein? Cana. Seriguela. Manga, tenha vontade. Muito pede manga também, né, Jário? Tem muito. Manga. Mamão também, tô vendo aqui. E tem muita manga mesmo, pessoal. Olha aqui, ó. Que quantidade de flor. Ô, Jário, pra pessoa que gosta de criar umas galinhas caipira também, né? Olha aí, ó. A riqueza aí. Olha aí, ó, essas galinhas aí. Essas galinhas aqui, eu acho que é parede de jacu. É? É. Essa preta aí? É, cruzada com jacu. Tá aqui como um subazinho que ele colocou aqui, ó. Aqui, Jéssica, que nós já apanhou uma vez, ó. Hã? Nós já fez uma apanha aqui, já. É. Fiz a coleta seletiva, catou só os brumaduros. Só os brumaduros. Aí. Aí, pessoal, pé de manga. Olha aí o tamanho. Aí, ó. As bichas criadas, hein? Você tá doido? Olha aqui, gente. Vou pegar até essa daqui. Tira com talim, né, Jário? Vou pegar com talim, já. O certo é o talim, né? É, tem que tirar com talim. Olha aqui, gente. Olha aqui. Mas fruta, você planta o que você gosta, né? É. Aqui tem uns 15 pés de manga. E mexerica. Se começa a produzir mesmo, você tem que vender manga. Tem que vender. Levar pro Cease. É. Ô, Jário, tem quanto tempo vocês têm esse terreno aqui? Jéssica, acho que tem 45 anos que o meu pai comprou. Você não acha que vender vai dar saudade, não, Jário? Ah, esse aqui foi nascido e criado aqui, né? Esse aqui era do meu pai antigamente. Depois passou pra minha mãe. Agora eu comprei tem uns 20 anos. Entendeu? A saudade vai ficar, né? Mas vai te ajudando, vai vir uma pessoa boa pra morar aqui, bô? É verdade. O cara que vai comprar e vai cuidar, né? Porque aqui é um paraíso. O lugar aqui é muito bom mesmo, né? Você tá doido? O clima aqui é muito bom, hein? Ô, Jário, e a mão de obra aqui você tá conseguindo fácil? É, companheiro pra tá colhendo café? Uai, Jefferson, até agora tá... Tranquilo, né? É, tranquilo. Esse ano é engraçado, né? Esse ano tá... Ninguém reclamou de mão de obra. Ao menos aqui na nossa região, o pessoal tá conseguindo. Tá vindo muita gente de fora, né? Vem da Bahia, tá vindo gente de tudo quanto é parte. Aqui na região aqui da Bahia não tem muito não. Tem o pessoal daqui perto, mesmo de Santo Antônio, né? Santo Antônio, Piedade. É, né? É, o pessoal da Piedade trabalha no 12, né? É, lá no Pilar de Piedade também tem muita gente da Bahia. Tem, não tem? Piedade, tem muita gente da Bahia vindo pra cá, colhendo café. Tem que aproveitar a oportunidade, né, Jário? Uai, é a época de ganhar o dinheiro, né? É, com uns três meses aí a pessoa faz coisa que, dependendo da carteira assinada, ele não faz no ano, né? Faz não. Tem uns caras que tá apanhando 12, 13, 10, tem uns que apanha 3, depende da pessoa, né? É desse jeito, depende do esforço, né? Apanha de café a gente fala que dá pra pessoa ganhar bastante dinheiro, mas depende muito do esforço da pessoa, né, Jário? Você tá doido, apanhar café não é fácil, não. O cara que apanha muito, ele tem que tirar o chapéu pra ele. Vamos ver se nós achamos um lugar mais limpo pra nós descer, né? Ô, Jário, como é que é aqui a divisa sua? Essa cerca aí? A cerca ali, ó. Aqui, topa lá ou não, não está, velho? Ah, sim. Vai lá em cima. Essa água, tudo que a gente tá vendo aqui, então, passa no seu terreno, né? Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Essa água aqui que você tava falando que dá pra pessoa irrigar o café lá embaixo. Dá pra irrigar o café, ó. Água cristalina pra beber dela. E é o ano todo assim? Tem bastante água? O ano todo. Isso aqui na época da chuva enche. Ah, tá. Aí, pessoal, ó. Lá de baixo aqui pra vocês verem. Terreno rico de água. Ô, Jário, você também tinha até uma roda d'água aqui. Antigamente? Tem uma roda d'água ali, mas ela tá desativada. Mas se a pessoa quiser ativar, dá pra jogar um pouco mais pra cima? Pode jogar. Joga lá na casinha amarela onde a gente tava lá. A riqueza tá aí, ó. Aqui tem um espaço bom de mata, né? Pra preservar, né, Jário? É, não pode cortar não, né? Aí, ó. Muita água, gente. Aí, pessoal, agora a gente tá aqui numa outra visão. Mostrar pra vocês aqui a casa do Jário. Tem casa, pé engolado, tem cachorro, né, Jário? Tem uns cachorrinhos aí. Ô, Jário, qual é a distância daqui em São João do Jacutinga? Olha, aqui descendo por dentro aqui é pertinho. 5 quilômetros. 5 quilômetros de São João do Jacutinga. Ô, Jário, conta pro pessoal aí um pouquinho dessa grama aqui. Você falou que você plantou essa grama desde um pouquinho, foi multiplicando, foi plantando? Ó, essa grama aqui, né, plantou tudo de pedacinho, tudo de um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Foi até formar tudo aí pra vocês verem. Formou, virou um tapete. Top demais. Galinha solta. Engola. Aí, pessoal. Viu? Que gracia, eu queria ver como te levanta a cor. Sando é top, hein? Top. Ô, Jário. Oi. Aqui você já colocou duas redes pra não dar problema, né? É. Aí toma umas biritas, já deita na rede. Porque se você colocar uma rede só dessa aí, você vai ficar só na cadeira, né, que a patroa que manda? É, a patroa que manda. Olha aí. A varanda, gente. Que varanda ali. Olha a visão, vai vendo. Aqui, ó, um lugarzinho pra colocar comida pro passarinho. Pega na ração pros bichos aí, ô. Vou jogar ali pros peixes ali. Vê se o jacaré vem, né? Jacaré. Olha que lugar, pessoal. Olha aqui. Tem um lugar de fazer mais dez represas se quiser, ó. Água por gravidade. Muita água, né, Jário? É demais. A dimensão do terreno, quantidade de água que tem. Esse poço é novo, né, Jário? Tem pouco tempo que você fez, né? É novo. Mas tem uns peixinhos, já. É. Aí, pessoal, ó. Tá dando pra ver os peixes? Tá dando. Puxei o zoom aqui, ó, pra vocês verem, pessoal, ó. Vai, joga lá já. Aí já tá vindo, ó. Aí, ó, pessoal. Olha lá. Tem uma xilápia bruta ali, hein? Tem. Vou passar por aqui pra você ver o cavalo. Vem cá, Marçal, no cavalo. Olha o pé de pimenta, Jéssio. Tem luxo aí. Carregado no mundo, hein? Quantidade de pimenta. Pé de fogo, pé de fogo. Fizeram bagunça, tá vendo? Você joga uma raçãozinha pra eles todo dia, ou, Jário? Joga. São mansos? Ih, demais. Aí, ó. Mansinho, mansinho. Ô, Jário, e essa riqueza aqui? Olha aqui, gente. Quando é fato de riqueza, ó. Aí, ó. Aí. Vem da mina, ó. Diretamente da fonte, gente. Tá vendo a quantidade de água que tem, terreno do outro. Isso aqui é mineral, hein? É. Aí, ó. Filma aí pra ver a riqueza da propriedade. Caindo direto. Direto? 48 horas. Toco torando. Ô, Jário. Aí, ó. Aqui é o quê? Até lá naquela cerca? Até na cerca de baixo. Olha lá, pessoal. Que baixada que tem aqui. Olha ali como é que tá a braquiara. Esse café é tudo ali, ó. Vamos deixar algumas imagens passando pra vocês verem. Esse café é desse lado. Olha aí. Braquiara. Como é que tá? O Jário, eu sei que é um cara que já tá com bastante café no seu terreno, mas essa área aqui que você plantou fruta, muitas pessoas que talvez plantaria até café aqui nesse lugar, né? Planta. Que dá pra plantar, né? Amorinha, pra vocês verem, gente. Mas é bom, cara, ter uma área igual você tem aqui, ó. Tô vendo figo já produzindo. Tem uma área pra plantar fruta. Olha aqui, ó. A gente não vai nem almoçar hoje, não, hein? Olha aí. Pra vocês verem, pessoal. Que luxo. Top. Aqui tem uns peixinhos, Jair, só. É. Tilápia também. Não sei se elas vão vir com as ariscas. Que represa top, pessoal. Olha pra vocês verem. Aqui dá pro camarada colocar até um barquinho aqui, Jário. Dá. Dá uma pescada. Ela é afunda. Ó, tá vindo, hein? Aqui tem peixe maior do que no outro. Tem que ter umas tilápia burra aqui. Tem muita. É, tô vendo. Ó. Só que quando eu venho sozinho, elas... Elas... Chega. Quando tem alguém, elas ficam com medo. Uhum. Jário, voltando no assunto aqui. Qual o valor que você tá pedindo aqui no alqueiro de terra? Igual você vende dividido, né? Separado, se a pessoa quiser um alqueiro. Dois alqueiros. Ô, Jefferson, eu tô querendo 500 mil pro alqueiro, mas eu aceito proposta, entendeu? Que é pra vender. Tem que vender logo, se Deus quiser. Entendi. Aí, se o cara fazer uma proposta, eu vendo, nós conversa, entendeu? Uhum. Essa aí é a sua pedida, né? Pedida, 500 mil. E você pega também carro, alguma coicinha, caso a pessoa tiver? Ó, se for um carro do meu interesse, né? Ô, pessoal, é só vocês entrarem em contato com o Jário. Vou tá deixando o contato aí na descrição do vídeo. E nos comentários fixados, é só vocês mandarem mensagem. Vai falar diretamente com ele, beleza? E aqui é um paraíso. Paraíso mesmo. O lugar aqui é... Você tá doido? Espetáculo. É só mandar mensagem. Ô, Jário, brigadão aí. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família aí. Tamo junto. Valeu, não vou falando aí. Valeu. Olha, boa, né, Jário? Ué, tô tentando fazer um almoço aqui, tem que ajudar ela. E esse balde aí? O que que tem nesse balde, esse caldeirão aí? Ah, esse aqui é com segredo, hein? É. Olha, ó. É, é um paraíso. Olha aqui, gente. O que que é isso aqui? Vamos ver o que que é, ó. Nós vamos esquentar uma carninha para nós comer agora e tomar uma cachaça. Carne de porco na lata. Aí, ó. Mas tem gente que não gosta não, né? Senta atrás. Nem cachorro come isso aí, Jário. Sobra não, hein? Se não sobrar, não. Hora boa, pessoal. Hora do almoço. Pô, nós vamos ter que dar um prejuízo, Jário, aqui, mas a Sandra, hein? Ai, que luxo, né? Esse foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele forte like para estar fortificando ainda mais o nosso canal. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!